Então pessoal, olha aqui a minha hortinha, olha esse canteiro já foi colhido, só tem um pouquinho lá, tem só um pouquinho, agora aqui é o crespo e ali o americano de novo. Tem só um pouquinho, olha a minha couve, coisa mais linda que tá, né, os pezinhos que eu plantei, tá bonito, é isso aí pessoal, a minha intenção pessoal, minha né, a intenção do homem, assim é melhor né pessoal, ah eu vou pegar o chapéu aqui, eu vou apanhar aqui o chapéu, pronto, assim é melhor, tá ajeitando o cabelo aqui, tá bom demais, tá na rosa. Aqui pessoal, a minha intenção aqui ó, esse canteiro, era fazer outro do lado dele, tem distância, tá vendo, eu ia fazer um grandão também, como aqui já, aqui, esse aqui já tem só um pouquinho, eu já ia plantar mais 200 pés, já ia encomendar né, ia fazer um canteiro aqui ó, e eu já ia fazer mais, é, pra 200 pés né, fazia aqui e aqui, cabia 200 pés tranquilo, tranquilo. Mas pessoal, infelizmente, eu não posso fazer mais nada, tô com a minha mão atada, né, não posso, aí tudo bem, vamos, vamos ver o lado bom da história, Deus, ele só faz o que é certo, nós somos humanos, nós temos tempo determinado nos lugares, na terra, mas é doído, porque dói né, tá vendo aquela belezinha que vem vindo ali ó, ela nasceu aqui, ela ama a terra, a minha filha querida, a Thaisa, dá um oi Thaisa. Oi gente, então pessoal, é, acabou de chover, nós dois tá no barro, a mãe dela vai xingar nós, quando vai entrar em casa, já era, já vestiu o chapéuzão, né cowboy, então pessoal, mas tudo bem, olha aqui, como que tá bonita, as outras, essa aqui, essa aqui é crespa, essa aqui é americana, ela mais verde um pouquinho, né pessoal, e ali também é a crespa, e aqui tem dois canteiros de americana, e aqui pessoal, tem o coentro, olha o coentro que bonito que tá pessoal, ele gostava de sol, não sabia, deixa eu chegar mais perto aqui, 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 aqui ó, olha que lindo que tá, tem um canteiro de coentro, tem um canteiro de beterraba pessoal, olha aí, esse é o canteiro de beterraba, olha aqui, já tá nascendo, olha ali, lindo mesmo, aqui pessoal, é, eu plantei uns, umas mudas de tomatinho, não plantei, que nasceu aqui, nasceu, então, é, eu ponhei aqui ó, olha que belezinha que tá, dando um cachinho já, ó, lindo, aqui é o morango, eu ganhei essas mudas de morango, aqui, olha aqui que lindo, aqui é um, é um pé de, de couve lindo, aqui, eu vou virar aqui pessoal, a câmera vou mostrar melhor pra vocês, tá bom, então pessoal, aqui, olha o pé de couve que linda, o pé de hortelã, olha que lindo esse hortelã, olha aí, esse aqui é um pé de caju, dois pés de caju, né, aqui pessoal, ó, é o, é o pepino, ó, tá até com florzinha já, olha lá, eu nem mudei ele pessoal, nem mudei, não vou mudar, olha, olha aqui, aqui é pé de abóbora, aqui, aqui é mais pé de, de caju, aqui é mais mudinha de, de hortelã, e ali é minha filha, olha só pessoal, é, aqui a câmera parece melhor, olha aqui, já começou a beterraba, que coisa lindo, olha aqui, olha lá, pessoal, peraí, tete, olha ali, fala minha filha, é, eu gravei um vídeo, falando assim pro meu pai, de quantos seguidores eu precisava pra mim ter um cavalo, pra ele me dar um cavalo, daí, ele falou que eu precisava de mil, daí, é, o vídeo dele tá com quinhentas e, 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 dois curtidos, né, a sua tá com seiscentos e pouco, é, eu tô com seiscentos e pouco já, no TikTok, tá pertinho pra ele me dar um cavalo, pra boiadeira, olha aí pessoal, tá vendo, olha aí, pessoal, coisa mais linda, né, você não acabou de falar, o que você tá falando do seu vídeo? É, então, daí, é, eu precisava, pessoal, que vocês ajudassem meu pai no canal, pra ele chegar a mil, pra ele conseguir me dar um cavalo, que eu quero muito, olha a cabecinha dela, ai, ai, meu Deus do céu, ela quer mil, se ela quiser mil, ela vai ter até a botinha, ele falou que ele vai comprar uma botinha pra mim, ó, já tá até o chapéu, daí, ó, então, como é que, como é que o pessoal tem que fazer? Deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar, pros amigos se inscreverem também, pra chegar a mil, pra ele conseguir um cavalo, vamos junto, pessoal, comprar um cavalinho pra ela, se você, aí, meu pai mostra aqui, quando eu estiver comprando um cavalinho pra ela, eu vou mostrar pra vocês, mas aí vai de vocês, né, pessoal, olha aí, é, vocês tem que ajudar, ajuda aí, se inscreve aí pra não comprar um cavalinho pra ela, pessoal, vamos mudar um cavalinho pra ela, olha, pessoal, as mudas tá lindas, graças a Deus, é um vídeo bem rápido, pessoal, mas pra mostrar pra vocês... Americano, e ali é a crespa, ali também tem, então é bonito, mas é isso aí, pessoal, se inscreve no meu canal, deixe seu like, pra fortalecer o meu canal, mas é isso aí, pessoal, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, seu joinha, like, joinha, é a mesma coisa, né, se inscreve no meu canal, vocês viram aí a minha menina que é um cavalo, ajuda eu aí, beleza, Deus abençoe e se inscreve no meu canal, Deus abençoe a todos.